Ih, carai. Evite as portas, eu não confio não. Evite as portas móveis e corra até a linha de chegada. Olha, não parece difícil, Lips. Eita, nóis. Eita, nóis. Não consegue, né? Hum, tava óbvio que ia ser aquela parede, hein? Ah, mas é... Ah, os caras atrapa... Essa mentira, véi. Nossa, eu tô em último. A vida cobra. Nossa, a vida cobra muito. Nossa, eu tô muito em último. Nossa, véi, eu me lasquei muito. Nossa. Errou! Ah, nossa, a última tem que ir no embalo, véi. Meu amigo. Nossa, eu passei. É um... Nossa, eu passei. Não, eu vou ser eliminado junto. Olha, eu vou ser junto, eliminado. Não, velho. Ah, mano. É a segunda, é a segunda. É a segunda, é a segunda, hein? Confia. Essa aqui, ó, sem dúvida. Próximo também, é a segunda. Da esquerda pra direita. Ah, não é. Essa é da esquerda, tenho certeza. Tenho certeza. Não é. Nossa, não foi nenhuma das doblas. Nossa, foi uma sola. Nossa, Lips, se lascamos. Ah, não, meu. Os caras já chegaram no final, mano. Nossa, Lips, agora ferrou, velho. Os caras já chegaram no final, mano. Não, ainda dá, ainda dá. Você tá por aqui? Já? Já caiu? Eu tô aqui pra ajudar atrás de você. Eu vou segurar alguém, eu vou segurar alguém. Vem, Lips, eu segurei o cara aqui, Lips. Ah, eliminado. Eliminado. Os dois de novo. Ah, lascou. Agora todo mundo vai ficar... Passei, vai, 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 vai. Ah, tô bem. Ah, tô bem. Calma, foi. Não, eu tô aqui na retaguarda já. Mentira, mentira, Lips. Mentira, Lips. Nossa, mano, eu tava em primeirão, velho. Ai. Nossa, eu tô meio bolado. Vem, Lips. Vem, Lips. Mas como eu tô meio bolado, o menino me segurou. Vem, Lips. Não. O Lips não faz, eu tô primeiro faz, de jeito nenhum. Eu vou pegar o controle. Pega, pega o controle, pega o controle, fica melhor. Ai, 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 sai, 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 sai. Nossa, moleque. Quase que se escopar fora aí. Oi, 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 oi. Nossa, o maluco se jogou de cara ali na parede. Vou atrapalhar esse, vou atrapalhar esse. Olha ele desesperado, ó. Ai. Ó, 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 o cara vai ser... Ai, 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 lascou. Lascou. Caralho, foi muito quase. Se jogou no meio do... Nossa, não, eu classifiquei. Aquela ali foi quase, quase deu ruim, mano. Nossa, o azul tá com muito ponto, tio. Os caras tão de hack, certeza. Não é azul, né? Os que não rolaram? O que? Azul, né? Tipo, os que não conseguiram pegar? Não, não, tem três times. Tem azul, vermelho e amarelo. É. Os caras tão com 42? Não, mano, eu não sei como. E foi muito rápido. Que isso? Que isso? Bugou na terra aí. Ah, ai, bati no negócio. Trouxa. Patife, obrigado por alegra meu sábado, seu lindo. Oh, é nóis, o Tiagão. Valeu vocês, mano, por terem assistindo essa live aí de sábado. Sabadeira, Lec. Boa, classificado. Vai, 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 vai. Já fui, já fui. Ah, olha aí, isso não pode acontecer. Boa, time. As caras dão umas cabeçadas, mano. Não sei como é que eles acertam essas cabeçadas. Ah, lascou. Sai, velho. Eu vou ter que segurar. Essa pomba joga bem. Joga bem, joga bem a pomba. Não, ai, lascou, mano. Ferrou. Perdemos. Pessimista. Boa. É muito bom que você corta um lado pro outro. Ah, boa, parece que eu fico no futebol. É agora, é agora. Esse vai errar, esse vai errar. Ah, não. Ah, me solta, velho. Me solta. Filha da mãe, mano. Nossa, toma esse jib, bobão. Dois a três, Azar, meu amigo. Vai que tem chance, vai que tem chance, time. Nossa. Mano, agora entendi. É a skin do Morgan Freeman. Que? Do Morgan Freeman. Do que? Do Morgan Freeman. É só Freeman, acho que é só Freeman, não é Morgan Freeman. É igual a coisa Freeman, mano. Puta, eu joguei a bola pro nosso gol. Sai, pomba, sai, pomba. Você não vai em lugar nenhum, não. Volta aqui, trouxa. Vai, time, esse é o gol, time. Nossa, tem muita dinâmica. Ah, não. Ah, aí, ó. Ah, o time é embaçado, mano. O time não defende, não... Fiz o meu. Fiz o meu, moleque. Menino Ney. Ih, cê é louco, cê é louco. Cadê o Debi? Tinha que ter Debi aqui de animação. Eu vou mandar a linguinha aqui, ó. Uhuhuhu. Ah, mano. Não dá, velho. Futebol nunca vai, mano. Vai, galera, vai, galera. Mobzão, mobzão. Empurra, empurra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não. Ah, passei, passei, passei também. Vou tomar bolada, não vou, não vou. Ai, quase tô bem. Ai, nós não dá pra parar, velho. Tem uma hora que tem tanta gente se empurrando. Ah, lascou, velho. Vai, Lips, vai, Lips. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Vai, Lips. Porra pra classificar. Lips, deixa eu chegar mais com leite. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Consegui. O que aconteceu? Mano, eu fiquei ali na pontinha, velho. Eu fiquei na pontinha ali. Calma, calma. Um calma, só ter calma, só ter calma. Não vou pular. Se eu pular daqui em qualquer lugar, eu vou me dar mal. Não, 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 não. Caralho, pior que vai eliminar uma galera nessa, hein. Ah, lascou. Põe peso, põe peso. Vai, 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 vai. Não, seus burros, não, seus burros. Cês tão tudo pulando no mesmo lugar. Não pulam, não pulam. Sai, sai, sai. Ah, foi todo bom. E os caras foram barrindo. Trabalhei aqui, pequei, vai pro outro lado. Obrigado. Nossa, moleque. Na risca. Calar, mano. Nossa, o negócio ficou em 32, velho. Puta, vai eliminar 14, velho. Vai sair muita gente agora. Um, dois, três. Vai, filhão. E aí, joguei o cara. Eu joguei o cara, velho. Coitado. Agora eu me lasquei. Se lascou. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, o cara me bateu. O cara me bateu. O cara me bateu, mano. Nossa, que errado, velho. O cara me bateu, mano. Puta merda, vou ficar três anos agora. Lasquei. Não vou nem olhar, hein, chat. Não vou nem olhar, hein, chat. Ó, ó. Ó, ó. Não, deu errado. Eu saí do cantinho. Qual? Passou? Eu tava num ventilador ali, com o ventilador ali, me arrebentou. Ai, 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 isso aqui é muito difícil. Ó, os cara fica nocauteando, mano. Eu preciso muita... Ah, morri pro lag, mano. Não. Ah, mano, os cara... Os cara fica nocauteando a gente, velho. Lascou, mano. Reta final. Lips, tem muita gente, Lips. Vem, Lips. Ah! Descassa, tava esperando. Vem o ventilador em mim. Lips. Lips? Patif, não deu. Essa eu sou pra play, Lips. Tá, mas... Me assiste aí, me assiste aí. Essa eu dou aula, essa eu dou aula. Caralho, é a porta de física com o Patif. Confia, confia. Essa aqui eu dou aula, Alex. Nossa, e me lembra aquele negócio do Faustão. Essa é muito Faustão. Ai, vacilei. Não, ok. Siga o líder! Siga o líder! Essa, essa, essa eu sou pro player, essa eu sou pro player. Ah não! Susou pro player, susou pro player. Caralho, aí deu azar que sei, hein, velho. Agora é cego líder aí, velho. Não pode ser nem um pouquinho arrogante na vida, né, mano? Ai! Nossa, tem muita gente, mas acho que vai dar. Nossa! Pô, era pra eu ter ganhado isso aí primeiro, mano. Quase me lasquei, velho. Maçã, maçã, uva, maçã. Beleza, maçanhão. Maçã aqui é uva. Eu não vi o quê! Era maçã! Caralho, é isso. Segura os caras todos aí. Caralho, eu fiquei brincando, velho. Nossa, eu buguei muito, mano. Tá. Uva ali. Laranja, maçã e banana. Uva, uva. Laranja, maçã e banana. Maçã e banana. Uva e laranja. Maçã e banana. Uva, laranja, maçã. Uva. Uva, pra cá. Eita, tá todo mundo brabo no joguinho. Agora vai ser foda, agora é muito difícil. Cereja, banana. Cereja, banana, melancia. Cereja, banana, melancia… Cereja, banana, melancia. Cereja, melancia, banana, cera, melancia, banana. Cereja, melancia, banana... E laranjinha ali, manga, cereja… Aqui… Sai, 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 sai. Agora fudeu, agora vai derrubar todo mundo. Ah, classificou. Boa, boa, boa. Corre que tem um desrabado atrás de nós, irmão. Ah, ele tem um desrabado. Aqui tem desrabado. Nossa, tomei. Mas deu certo, deu certo. Vem, esse moleque tem rabo, ele não é preocupante. Esse tem rabo, esse aqui tem rabo. Ih, ele lascou. Não, meu rabo! Me dá meu rabo! Meu rabo foi roubado. É daquele ali, é do lobo! Ah, eu agarrei. Por que não roubou o rabo? 16 segundos. Faça, faça, faça. Ele caiu de cara no gelo. Não, puro, não me atrapalha. Eu e você também temos rabo, vai. Ah, vou perder o rabo. Perdeu. Nossa! Ah, garoto! Tô classificado, véi. Ah, essa aqui eu sou pro play. Essa aqui, essa aqui não tem nem graça. Nunca perdi. Sai fora. Ah, não! Puta vida. Errou! Ah, não! Ele te agarrou. Ah, essa aqui eu sou pro play. Ele te agarrou, hein? Fila da mãe, velho. Nossa, quase fui, mas deu bom. Calma. Essa aqui, essa aqui é o que mais... Essa, essa e as bolas no final são as mais cruéis, mano. Sai da frente! Boa, essa. Os caras ficando isso pra preencher os sacos. Fica, fi. Ah, eles estão se abraçando, eles estão se abraçando, né? Que bonitinho, ó. Que bonitinho. Eles vão passar juntinho, mano. Oh. Que bonitinho. Quem vai? Quem vai? Foi, foi, foi. Lascou, mano. Caralho, velho. Olha que vai classificar 1 ainda. Eles não sabem o caminho! Eles não sabem! Ah, o outro lá sabia. Olha, velho, o maluco... Nossa, o maluco caiu no final e eu consegui recuperar ainda. Que medo, mano. Que medo. Partida em grupo a essa altura do campeonato é uma pressão. Vai time, sempre essa time. Sempre... Não, não empurra pro lado, não empurra pro lado. Não, apesar que foi bom, foi bom. Ai! Vai, 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 vai. Tem um maluco que tá indo sozinho lá na frente. É porque ele quer atrapalhar os outros. Não, 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 não. Vai, gente, vai, gente. Escolha um lado, gente. Nossa, os azul arregaçaram. Ah, mas o azul tá atrapalhando os amarelos. Vai, vai, vai. Eu vou segurar esse trouxa. Vai, vai, vai. Empurra, empurra. Eu segurei o trouxa. Vai que eu segurei o trouxa. Eu vou atrapalhar o amarelo. Vai, 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 vai. Aê. Aê. Os amarelos se fuderam. Ficou vermelho e azul atrapalhando os amarelos, velho. Que azarados, mano. O cara me empurrou aqui pra ti. Nossa. Eu fui arremessado pra cima. É agora. Passei. Tô vendo. Vem, menino Lips. Ah, não. Meu Lips. Vai, Lips. Vai, Lips. Vai. Caralho. Boa, Lips. Vou preparar pra voltar já. Vai que eu vou atrapalhar esse. Vai, bora, Lips. Não. Tô vivo, Patife. Aí, classificado. Você tomou, Patife? Isso. Me fudi, Lips. Vai pra um lugar onde tem muita gente, velho. Ah, tranquilo, tranquilo. Isso aqui é tranquilo. Ah, mas vai ficar mais rápido, né? Ah, e eles não são sincronizados. Então vai ter uma hora que o verde vai passar junto do vermelho. Ó, é agora, ó. Por exemplo. Ih, eu vou me lascar. Puta que azar. 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 Obrigado.